Tivemos encerrado, e junto com a gente estava o Rodinei, a Vilma está aqui, tia né Vilma, e o Rodinei partiu. E aí galera, um pouquinho de vento aí. Eu também não tinha pra falar, mas galera, uma parada de volta aí com a gente. Você vai um pouquinho de muito mais, e você vai fazer parte dela. E vamos começar a festa sobre duas horas. Tivemos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Boa, boa Boa mulherada aí É isso aí É ele tipo saindo Tá aí Mulherada passando bem Boa Opa, segura, segura Opa, é isso Correga, mas não faz Bacana, todo mundo passando Subindo o setor da lama aí Muita lama, muita lama Muita lama da hora É isso aí, pessoal curtiu Olha a campeã aí, primeira vez Na manga dourada Levou o pódio Tá chegando aí de novo Opa, segura, está lindo Boa Opa Tá ali Tá ali Que doanjo, né Contra aí Opa, opa, opa Boa Deu pra pegar no vídeo Ficou bacana Mesmo, por acredito Eu tô mesmo Tá bem, tranquilo Não, dá muita lama Vamos embora Segura aí Segura aí Segura aí Segura Segura Não, pinte Segura Não, pinte Não, pinte Opa, é isso aí Legal, vamos filmar por registrado Tá bom Tá bom Pra emoção do negócio Pessoal, eu vou te contar o regadinho Vamos filmar Vamos ter vídeo aí Boa Vamos combinar É, tô parecendo É, tô parecendo Eu vou te contar o regadinho Batei emoção no vídeo, hein Vamos embora, vamos embora Vamos esperar Vamos embora, vamos embora Aí pessoal, olha lá Olha lá O pessoal tá indo ali, ó Pando ao bike Muda Cuidado, tá liso aí Tá liso, tá liso Isso Vamos, segura Segura, boa Tá, só pegando o regadinho Vamos lá Tá liso aí, pessoal Mulherada chegando Vamos lá Edson, opa Vamos já cair aqui pra trás Aqui já Opa Tá, mulherada Filho aí Vamos embora Opa, mais uma atrás Mais uma atrás Tá na emoção Na filmagem Opa Pegou, pegou Segura, segura Opa Epa, segura Ó garoto Vamos, vamos, vamos Vamos recuperar É, pessoal Tá bem vivo, hein Só sai da trilha ali Pega uma outra trilha lá embaixo Mais dura ainda Boa Tá liso, tá liso Isso Segura aqui, tá liso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Boa. Que não te vou gerar mal. Boa mulherada assim tolando aí ó. Que estiga. Uma peso de louco pegando. É isso aí! Bora. A outra! Aí você! É isso! Opa! Yeeeey! Bora! Pega! Boa! É isso aí! Boa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá tudo bonito. Vamos embora. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura que tá liso. Vamos lá. 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 Eu tenho um plano, eu só esqueço a minha lada. Eu entrei como fãn e todos esqueciam o dia. Eu nunca me comecei, eu nunca me comecei. Eu nunca me comecei, eu nunca me comecei. Eu nunca me comecei, eu nunca me comecei. Olha, é para ficar o colocrão, tem desinência. Isso aí. Saiu da coisa aí. Isso, para dar a emoção. Primeira vez, a emoção também. Passa a vez, passa o que tem. É isso aí. Eu acho que é muito bom para fora. Passa dói. Passa dói. Vai. Isso aí. Tá bom. Tá bom, Fica, tá bom. Neste, alguém vai ser mais grande. Teste pushou. Fica legal. Teste, cara. Fica legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. oi ae 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 oi oi ae 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 oi ae A gente vai fazer uma mulherada aqui. Fazendo parte aqui. Pera aí! Mas vou ajudar vocês aí! Deixa eu filmar aqui. Vamos pegar a espida da galera aqui. Olha aí pessoal que sobrou da trilha aqui. Olha a moto aqui. Será que está fácil assim? Olha aí! É isso aí é o concurso também. Vamos devagarzinho filmando. Opa! Opa! Dá para pegar? A manhã? Bora já! Vamos começar a entrar no escador de novo? Boa! Ei! Tchau! Aí é que vou fazer com a espada. Tchau! Tchau! 3 2 3 5 5 5 5 6 7 Olha a mulherada, deixa ai! Boa! Só um sorriso no rosto! Aí ó! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Olha a galera, tem que ser doido! Tem que ser doido! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! I don't know Why you're not here Can't hold my love But you don't care So what is right What is wrong Give me a sign What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me No more O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo... Tá tranquilo aí, não? Boa! Vai, Juntino! Tem a última trilhinha aí, gostosa ainda, a última. Ele não passou ainda aqui, passou? Não passou ainda aqui? Limarões não? Não, 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 não. Aí nem sei se vai demorar ainda. Muito bom, Ramos. Passou, hein? Vai buscar, vai buscar que dá tempo. Aí sim! Vai ligar! Vai, galera aí, ó. Pegando, filme forte. Bora, Maquê! Aí sim! Boa, garoto! Vai na linha aí, ó. Amo! Vai deixar a terceira colocada? Pode! Garantiu pode, hein? Bora! Bora! Vai dar uma reduzida aí! Vai dar uma reduzida aí! Versinho tá ainda nessa ponta aí! Meu Deus do céu! Tem tudo ali! Que lama, hein? Neste. Ai, mano! Tá brincando com a corrente agora. Você tem o seu parabenizar a corrente aí, não? Bora, galera! Agora só alegria, hein? É o campeão aí, ó! Cargado! Boa, galera, vamos lá! Boa, galera! Boa, boa! Ah, eu tenho que ir embora, não! Boa, boa! 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 Aí, ó! Vai ter muita força, mas não aconteceu com ele! Boa! Fica com cuidado com a grandeza! O Lá foi do Lacan de ouro, né? Consegue, hein? Não consegui! Ai, ó! É, 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 é! Boa! Boa, boa! Vai ter resolvido, né, tá, quem? Vai pro Ford, ô! Boa! 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 Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Bora, bora! Bora, senhora, senhora! Vambora, vambora, poderada aí. Vambora Rotaná, vambora. Bora, janeiro. Não deixa passar, não. Vambora, vambora, vambora. Boa. Agora o asfalto e volta para irar. Boa Zanay, isso aí, vambora, bora Janê Vambora, bora Zanay, bora para as fotos e gira, vai embora Vai que gente está vindo para trás, vai Janê Agora o pega vai ser bonito das duas, hein Vamos embora Olha, está tranquilo Vai aqui, tranquilo, pô Agora só alegria, agora só estrandão Tem um zinho lá na frente, vai passar ainda, hein Deixa limpinha, vai Isso aí, o ventinho está vindo firme, hein Forma de cor mineral está na frente, não passa, hein Vai Vai estradão agora, vamos lá Boa, garota Boa, garota Boa, garota Boa, garota Boa, garota Todo mundo olhando, ele está ligado Essa corguinha aqui, né Olha, bora A elite chegando daí O primeiro da elite é o... Iracatu é o horror aí, ó Galera da elite pegando já aí, ó Passando aqui, ó Olha, olha o da elite aqui, ó Parabéns, hein Equipe que cuidou da elite, né É, galera Aí, ó Primeira elite chegando aí, ó Vamos ver como é que está, galera Bora, né Bora, né Bom, amigo Tá na ponta, hein Vamos lá Meu Deus do céu Boa, garota Boa, garota Boa, garota Boa, garota Vamos que vamos Tá fácil não, tá liso Boa, Tom Aê, garoto Boa, Tom Aê, garoto, vamos lá Aê, garoto 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 Obrigado. Boa Resson, vai embora, não pode estar garantido, hein? Vamos lá, vamos registrar tudo aqui, bora, bora buscar meu, tá perto, tá perto, vambora. Boa, garoto, vem com a sola, vem com tudo na mão, hein? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Boa, boa, Lufalão, boa, Lufalão! Boa, 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 Boa! E aí, garoto! Boa, Pablo! Vai, gente! Vai, gente, mate! E aí, garoto! Perdão, ele vai e vai! Vou pegar, vou pegar, vou pegar! É! Vou pegar, não vou pegar. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?